Bom, e ali, durante muito, 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 muito tempo, Kurya continuou em meditação através das estações, meditando em Parvati. E, nesse momento, Shiva, que estava meditando, começa a sentir essas vibrações e ele olha para Parvati, que já estava inquieta. Parvati fala, meu senhor, seu filho está meditando em mim. Por que ele está meditando em mim? Ele é seu filho. Aí, Shiva fala, como assim, meu filho? Por você estar casada comigo, você também se torna mãe dele. Você já está, assim, tirando a sua maternidade diante dele? E Parvati com uma risada musical e diz, bom, é claro que todos os seus filhos também são meus filhos. Como eu não posso aceitar? Então, Shiva pergunta, é por isso que ele está, Shiva fala, é por isso que ele está ali fazendo essa tapasse, para que você reconheça ele como filho. Ah, agora eu entendo. Porque para se ter uma real criação de um filho, é sempre necessário uma mãe carinhosa para fazer chuvas de carinhos em relação ao que o filho pede. Ah, então Parvati fica olhando a situação e decide ir aparecer para Kudja. Mas antes disso, ela fala, mas como você consegue, ó senhor Swami, ter uma descrição tão perfeita do que acontece no coração de uma mãe? Aí ele fala, é porque eu não tive mãe. E isso talvez seja o que me torne mais capaz de perceber como o coração de mãe funciona. Bom, e aí, Shiva pergunta com um sorriso no rosto, e quando você vai aparecer para Kudja? Ela fala, isso é um segredo divino, nem você vai saber. E olha isso com um olhar brincalhão para ele, e espera o momento certo para aparecer diante de Kudja. Ali, diante de Kudja, a deusa Parvati aparece com todo o seu esplendor, e Kudja, de uma maneira bastante escapando pelos seus lábios, diz, Mãe? Bom, e ali a Parvati sorri para ele suavemente e fala, Qual é o seu desejo, meu filho? Aí o Kudja, mais uma vez, só consegue falar, Mãe? Aí ele fala, sim. Ela fala, sim, eu sou a sua mãe. O que você quer de mim, Mangala? E aí, aturdido por essa palavra, Mais uma vez, Kudja percebe que aquele é o dia de Mangala, o dia auspicioso. Então, pela segunda vez, ele recebe a investidura do nome daquele que é auspicioso por estar recebendo o seu nascimento direto no dia de Mangala e estar recebendo o seu reconhecimento materno também no dia de Mangala. E, a partir de então, ele, diante da Parvati, fala, Minha mãe, a única coisa que eu gostaria de, um benção de você, é aquilo que você desejasse me dar. E ela, com o coração derretido, fala, A sua humildade e a sua fé absoluta em mim aquece em meu coração. Você, que nasceu da própria suor do Sr. Shiva, está para mim ligado comigo eternamente. Eu proclamo que, a partir de agora, aonde você quer que esteja presente, ali também eu estarei. Essa é a benção que eu te coloco. E aí ele fala, Uau, mãe, que demais! Ela fala assim, meu filho, eu garanto o meu darshan, a minha benção, a todos os devotos que te reverenciarem, porque, ao te reverenciarem, também estarão me reverenciando. E ali ela fala, Uau, eu realmente sou um cara muito abençoado. E, dessa resposta, Parvati ainda diz mais. Aqui vai uma outra benção. Todas as pessoas que fizerem reverência e oferendas a você, também terão a minha graça a toda potência. E, dessa forma, Kudya, em intensa devoção, se prosta diante de Parvati com toda a sua gratidão. Extremamente grato de como havia sido recebido pela sua mãe Parvati, Kudya volta para contar as novidades a Budevi, sua mãe de criação. E, ali, ela conta todas as grandezas e honrarias que recebeu. Muito feliz, ela percebe, olha só, nem eu, nem a Parvati te deram a luz propriamente, mas te reconheceram como filho. Qual seria o propósito disso tudo? O propósito, o que se há de se perceber nisso, é que te dar a luz evita que tenha um nascimento traumático nascido do útero. Tanto eu, quanto Parvati, fomos abençoadas por uma maternidade sem a gestação ou o estresse do momento do nascimento. E é isso o que significa o seu nascimento glorioso, ó filho Kudya. E ele fala, de fato, eu sou uma pessoa muito abençoada pelos deuses. Ainda que eu não tenha recebido uma criação do meu pai, eu tive uma criação de mães que sempre me adoravam e sempre me agraciavam. e assim, a mãe dele sugere que está na hora de Kudya se casar. E esse casamento vai acontecer com uma pessoa chamada Sakthi, aí não sei se deveria ser Shakthi, porque talvez esteja faltando um acento no S. e essa Sakthi, ela é uma mulher que tem todas as características intempestivas e ardentes de Marte, de Kudya. Só que nesse momento, mais uma vez, Kudya se mostra relutante de deixar a mãe, que é uma característica muitas vezes do Marte de ter um apego à terra natal, Motherland, o lugar onde as mães nasceram. E ela fala, já não é mais o momento de você ficar aqui residindo comigo. O Lorde Vishnu, Supremo Senhor, mais uma vez, disse que você está ordenado a assumir um lugar no Panteão dos Navagrahas. Mas, se lembre, meu filho, que eu nunca terei fronteiras. Eu estarei sempre, ao longo de todo o vasto universo, disponível para te atender quando você precisar. E aqui tem, digamos assim, uma representação da ideia de que a Terra não tem limites definidos, porque ela é uma esfera. e dessa forma, de uma maneira bastante sintética, a gente tem um pouco da história de Kudja. Ainda não tem tanto as partes heróicas e as partes guerreiras de Kudja, aparece ele mais cafinha, mas aparece uma característica muito importante do Marte, que é a característica de cumprir ordens, de gostar de cumprir ordens, e também a característica de sempre buscar ser devoto da Terra onde nasceu. Não necessariamente da mãe de onde nasceu, porque ele tem mais de uma mãe, mas da Terra onde nasceu e da característica de não ter a criação por figuras paternas perto dele. Então, assim, terminamos a história, a breve história por hora do Nascimento e Vida de Kudja. Mangala, Angaraka, Boma, Marte. Namastê.